E aí galerinha, bom dia, bom dia, o tempo tá querendo dar aquela chuvada, estou indo aqui no Detran pra fazer a vistoria, a vistoria pra poder trocar o lacre da moto que tá perto de partir, se não já partiu né? Aí vou lá agora fazer a vistoria, tá marcada pra 9 horas e 6 minutos, ainda é 8 e meia, às vezes tem poucas pessoas e tal, aí acaba que nós podemos passar na frente de alguém né, vai lá saber. E aí galera, o negócio é o seguinte, vê só. Eu vim com esse retrovisor aqui de propósito, tô com ele aqui de propósito, pra ver se a vistoria vai empombar nesse retrovisor, porque muitos guardas municipais dizem aí que não pode, que tem que ser original e tal, então o que acontece? Eu trouxe os retrovisores originais aqui na minha bolsa. Se por acaso eles empombarem dizendo que não pode, aí eu coloco os originais. Entendeu qual é o esquema? O original tá aqui na bolsa. É isso aí. Tô com os originais aqui na bolsa, se eles empombarem com o meu retrovisor eu coloco o original. Mas eu acho que não vão bombar não, bora ver né? Bora lá galera, eu vou tirar o capacete aqui, beleza? É isso aí. Bora ver no que é que vai dar. Tá lá galera. Aí, tá ligado lá. Aí tá ligado ali, tá ligado lá. Olha o que é a cabeça aqui, né? Isso não. O que é assim, o trabalho é meu, eu tenho que tomar aqui. Aí ele cortou, tá ali, não é que tem que ter que fazer, não é que tem 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 que fazer. Aí eu toro mesmo. Porque o cara, quando eu enfraquece essa moto, ele me pôr lá e tem aqui ó, ele aqui é onde calça o banco, que é esse aqui ó. Onde calça o banco. Aí, esse calcinho aqui, bater em cima, acabou atorando. Aí quando eu chego ao ver a rua, quando eu der a rua, eu chego ao ver, estava atorando. Aí eu vou expor uma garota de perigo, senão eu vou acabar lavar meu moto também. Porque eu nem sabia. E o colega se dá as costas ou a sala de qualquer umiro. E o projeto tá atorado, ele falou, a gente vai arrumar aqui, tá atorado. Aí com esse calça aqui do banco ficar mesmo em cima, aí pro garoto pra ficar sentando, acaba atorando. Mas é ele, porque ele tá atorado. Aí eu vou ter que colar que vai da placa, porque ele fica em outro lugar, porque aí ele tá insensão. E aí eu vou ter que colar, que ele já desceu, tá atorado. Aí eu vou ter que colar, porque aí eu tenho que colar. Pode até entrar com ele, tá atorado. Então eu vou ter que colar aqui, ele deu nada, entendeu? Entendeu? Tá atorado. Pode encontrar? O que você fala é o seguinte, você na sua altura, você tem que ver se dar promoção, olha, é isso mesmo, o negócio é assim, a gente vai sair por aí que tem que ser igual, mas o maior que o original, mas não é isso. É isso aí galerinha, terminei aqui a vistoria do lacre, e agora eu vou lá pro atendimento, pra poder pagar lá a taxa e tal, ver quanto é que é. Caramba, velho. Eita caramba, olha aí ó, o estado do Detran. Nova, tenha, janta, zero, um, dois, bixi, dois, nove. Um, F, zero, um, oito, bixi, quatro, um. Oi. 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 vai sair da casa de paca aqui ó 50 conto para trocar o laque da placa uma besteirinha dessa né velho fazer o que se muito eles acharam de material foi bora botar 5 reais absurdo aqui é contramão é não é contra a mão é não por aqui então é isso aí galerinha troquei fiz a vistoria troquei o lacre tava partindo lá na vistoria eu acabei que parte mais ainda para sair para poder sair na foto lá que tava partido realmente aí fui lá pra dentro já com o atendimento agendado pré-agendado e paguei eita cara eu vou por aqui porque eu vou pra se voltar que eu vou pra pegar caxangar melhor vou ter que ir em outro lugar agora para resolver outra bronca então assim como tava dizendo é fiz o agendamento pela internet o agendamento é a vistoria mesmo dia aí fiz a vistoria lá e tal tô com as ideias com cara peguei uns conhecimento que algumas dúvidas né relacionado a moto relacionado a retrovisor relacionado a mudança de cômoda de característica depois eu vou fazer um vídeo de uma para vocês explicando melhor sobre esse assunto retrovisor tá ele lê que esse negócio tudo atenção aqui atenção aqui na curva aí fui lá dentro fui atendido tal o agendamento tava pra 10 horas e eu fui atendido 10 e 15 foi bom foi bom pior seria antigamente né que se eu chegasse lá pegasse uma fichinha de 10 horas da manhã ser atendido de uma hora da tarde tá bem melhor não tá pontual né mas também queria demais aí fiz aí eu pensei que a mulher me dá um um boletinho para eu ter que enfrentar outra fila lá para pagar mas não sabe de autorização para ir na casa de placa e fazer essa alteração 50 pila velho ainda chorei conversei pedi desconto mas não teve jeito é preço tabelado agora não sei como é que é isso não velho 50 conto por um absurdo fazer o que né é melhor do que ter a moto recolhida para o depósito pagar a multa ainda pagar o colaco depois é isso aí mais um videozinho aí para vocês tirarem a dúvida e também tirei a minha dúvida e logo logo estarei fazendo um videozinho falando sobre retrovisor vai ser bastante vai ser bastante útil e é isso aí pessoal valeu valeu abraço e fiquem com deus fui